Gente, pra ganhar um lego pirata não é só ir falando, eu quero lego, eu quero, que isso, eu, hein, pai, não gosta de ser pressionado, não, você tem que chegar com humildade, mostrar, ó, põe as mãos para trás, cabeça baixa, esse negócio de eu quero, que negócio é esse, quer dizer, pai, eu queria, pai, eu queria, eu queria um lego, ah, eu gostaria tanto de um lego, seria demais, pedir um lego pirata, olha só a dramaticidade dos dedos, das mãos, se seu pai não der, ele é um monstro. Lego Pirata Pé de lego, pé de lego, pé de lego no Natal